Não é tudo do jeito que a gente quer, mas é pra onde a gente quer ir, a vida vai, né? Você quer chegar lá, quer, ok, a vida vai precisar que você arrume algumas coisas pra poder chegar lá, porque senão às vezes não é possível. Ah, eu gostaria muito de ficar rico, nossa, eu me vejo rico, fico muito contente, mas eu tenho umas resistências minhas aqui com relação à riqueza que não combina, que não vai dar certo. O que a vida vai fazer comigo? Vai quebrar essas resistências, senão não dá pra ir. Às vezes a vida corrige algumas coisas primeiro antes de fazer com que a sua coisa aconteça, primeiro passo. Segundo passo é não vai ser do jeito que você imagina, que vai ser, imagina. Às vezes até o caminho que é pra coisa ir é mais rápido e mais fácil do que o que a cabeça imagina.